Boa tarde galera, vou gravar mais um vídeo aqui de Red Dead 2, fazer umas missãozinhas secundárias aqui, tenho que ir no acampamento agora, cobrar as dívidas ali do Leopoldo Strauss. Eu esqueci o nome da Felicia da Clema, é Sad Belli, não é Sad Belli, acho que é Sad Belli, o nome do acampamento, acho que é isso aí, já estou no capítulo 4, positivo, Felicia da Clema, acho que é o terceiro. Mirante Halls Show é o segundo e Couto é o primeiro. O quinto é Guarma, né? Quinto é lá em Guarma, sexto é... não sei o que, Castores, né? Aquele buracão lá. Na Inêsburgo. Aí galera, comprei o cavalo igual da Seire. Vou colocar o cavalo igual da Seire. É, meu boy. Não, o Maicon falando que eu amo de Deus, deve puxar saco. Falso pra caramba. Dá pra tocar esse sino aqui, galera? Tocar esse sino que o pessoal sai correndo, hein? Cê tá doido? Dá não, dá não, galera. Opa! Isso aqui é muito bom, galera. Pra fazer faca envenenada, flecha envenenada. Tocar essa canela. Tocar essa canela. Você tá doido? Carta? Vou pegar essa carta aqui. Carta do amigo do Michael. Pro Michael essa carta. Sermão Amosbel. O que você tá fazendo? Carta do amigo do Michael. Still working Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts. We only need them to help. I've been a fancy vestibule Stringley. A similar kind of people to us. Lots of opportunities. That tells me we're going to be vetch. Perhaps. So far, Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegar os cartazes. E.T. 2, no black guy, just a chance of a shame gang. Yeah, what? What you doing, Stalvin? They got bounty posters for us all over town. And you can't go on a town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us full of fame, baby. We ain't clean bad guys at all. Is he okay? You're a very dark artist. You pasted his face, strick of piss, man. I have to here with you. Do you a goddamn favor of what you want. Maybe you can go into town and take down them water bottles of us. Okay. Maybe you can smash the campfire in the woods. Tell us how it is. Maybe bring us a little moxie. Don't push your luck. Nice one. Yeah, you're gonna love that stuff. Don't you start again? Just shut up. Just shut up. Hello, mister. Hello. 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 Hey there. Hello there. How do you do, sir? Ah, yes. You can catch the break today. Glad you dropped in. I've got that, uh, information. You ask more. I don't know. I'm gonna read it now. I'll do the card first. If I read it, I'll have to go to the car. In a 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 car. Eita, é de madrugada, vai ser bom fazer o cartão, tem um aqui ó, tem um aqui também Eu quero esse aqui, babaca, eu quero esse aqui, eu quero esse cartaz aqui, entendeu? Não interessa se ele pendurou mais, eu quero esse aqui Eu quero esse cartaz aqui, eu quero esse cartaz aqui, eu quero esse cartaz aqui Eu quero esse cartaz aqui, eu quero esse cartaz aqui, eu quero esse cartaz aqui Esse aqui eu tinha esquecido, não sei, tem um cara ali de cavalo ali que tá com o outro Vem cá ó, vem cá bonitão Vem cá, vem cá, você acha que é espertão? Então vem cá Vamos sair de pé do povo aí Você acha que é espertão, né? Então vem cá 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 Soltou a quadra, tá bom Acha que é espertão, né? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá . 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 Não, eu estou com uma ideia lá, eu falei dançando um pouquinho na garrafa, mas aí não, ele ia sentar as ideias, sentado, vestado a um cara da barulho, né? É, então a paz só fica no videogame, cinco minutos, sentado, foi que eu fiz essas estrelinhas, é rápido, né? Você passou lá pelo Morrão ou passou no Crudelande? Eu dormi, nego, eu dormi, eu dormi, dormi, tinha muito carro lá no Urubu, tinha muito carro lá, eu dormi depois do almoço, dormi, ó, estou no videogame aqui, positivo, positivo. Morrou, morreu, 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 mor reviewing, mant girei. Eu não vou me derrubar. Eu não vou me derrubar. Caraca, eu dei um tiro no homem. Meu cavalo caiu. Bom que não precisam correr atrás do cavalo. Não, não. O que você fez? O que você fez? Você fez isso? Não, não, não. Eu não sei, não sei. Você só veio para casa. Sim, sim. Obrigado. Não, não. Chapeuzinho de fresco. E vamos lá cobrar. Boa liga. Ela subiu de boa. A menina, subiu de boa. Pé furgado. Morrão, passei pelo Morrão. Mentira, escrevei lá que tinha um monte de carro na lista, que eu sei carregar amanhã. Eu passei uma mensagem para o anelador, uma foto para lá, aí fui para lá e ganhei, certo para ver. Chegamos na dívida galera, o cara está lá perto da lagoa, do rio né, o cara está lá no rio, ele não está dentro da casa não, ele está por aqui ó, está deitado. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acha que é espertão. Ó. Duas cartas que eu não tinha. Boa. 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 Vambora, partiu carruagem. Pegar a Lancaster. Ah, uma boscadazinha. Uma boscadazinha. É. Boscadazinha. Cadê? Cadê? Sai, sai, traga a carroça. Não, vai subindo a carroça não. Vai não, vai não. Tá subindo a carroça não nele. Não. Boscadazinha, rapaz. Olha a questão do dinheiro, né? Será que o outro morreu ali? Morreu. Olha lá, saquear ele também. Olha. Deu, deu, deu. E tem bom. Vou até usar um aqui. Opa, o que que houve? Essa corda no pescoço, vai se enforcar? Ladrão tentando roubar o ladrão. Ai, ai. Vai dar ruim, né, amigão? Quartuzão profissional. Quartuzão profissional. Olha, tá na ponta 50, rapaz. Rapaz. Fechou na ponta 50, nego. Vou fazer, vou fazer essa missão nessa carroça. Vambora. Eu vou usar essa ponta 50. Vou usar essa ponta 50 na carroça. Fazer isso não, vô. Sai, sai. Sai da frente. Ai, matou o cavalo. Ia dar uma puta. Matou o meu cavalo? Será? Da carroça? Pô, ia fazer. Matou o cavalo? Matou. Poxa. Ia fazer na ponta 50. Poxa. Detalhar ele. Pô, ia fazer na ponta 50, velho. Não vem não, filho. Não vem não. Vaza fora. Olha o cara do cavalo preto vazou. Escutou os tiros aqui vazou. Dá pra matar passarinho? Dá não, dá. Nossa senhora. Retalhou o cara, o cavalo. Depois nós vamos lá pertinho do cavalo pra ver. Nossa, tá varrendo, cara. Nossa, virou. Virou um presunto. Pronto, vamos lá ver. Nossa senhora. Dá pra saquear ele ainda. Saquear o que aqui, gente? Cadê? O que é isso, gente? 50 e pouco centavos. Furou o dinheiro. O cavalo. É, deu ruim. Ia fazer. Ia fazer a missão com a carroça, mas deu ruim. Já vai ali ele aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não quer a chapéu não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.